Um pouco do fundão eleitoral, por favor. Vamos lá, Eric, eu acho que esse é um tema legal da gente falar. Primeiro porque esse fundo que foi aprovado pelo Congresso, ele é indefensável, certo? Ele é indefensável pelos valores. Eles aumentaram muito o Centrão, junto com o governo Bolsonaro, aumentou os valores do fundo público para a eleição lá para cima. É 4 bilhões. É, está 4 bilhões praticamente. Isso, cara, no momento em que o país tem 33 milhões de pessoas com fome. No momento em que você tinha que investir no SUS, no meio de uma pandemia. No momento em que você tinha que investir em educação. Você botar 4 bilhões de reais para o processo eleitoral é um excesso. É demais. Então, esse é um ponto. Aí a gente tem que separar o joio do trigo. Agora, isso não quer dizer que não tenha que ter financiamento público de eleição. E essa discussão é importante a gente fazer. Como é que era financiada a eleição no Brasil antes de ter o fundo público? Eram as empresas que pagavam. Sim, sim. A Odebrecht ia lá e pagava a campanha de alguém. Beleza, a Odebrecht pagou a tua campanha, Eric. Você ganha. Aí você vai fazer uma licitação. Chega o cara que pagou a tua campanha, que ajudou a te eleger e falou, Eric, tudo bem. Facilita a licitação para mim, que eu quero ganhar para construir essa estrada aqui. É assim que funcionou historicamente no Brasil, meu irmão. Então, quem pagava a banda escolhia a música. Então, as grandes empresas pagavam as campanhas eleitorais e depois chegavam... Na verdade, não era um pagamento, era um investimento, que elas recebiam depois. E assim se formava a corrupção no Brasil. Então, o financiamento empresarial de campanha, ele é completamente errado. Eu defendo, como existe em vários países, o financiamento público de campanha, que é o que existe hoje no Brasil. Ele é correto. Ele não precisava ter o valor extremo e absurdo que os caras do Congresso e do Centrão botaram. Mas o financiamento público de campanha, ele garante que a campanha... Porque campanha eleitoral tem um custo. Não adianta mentir. Você vai fazer o Santinho. Eu passei hoje panfletando o dia. Você vai pagar na gráfica o seu Santinho, certo? De onde vai vir o dinheiro para você pagar esse Santinho? Ou você vai receber, no caso como era antes, de uma empresa privada, e aí você fica com o rabo preso e se amarra. E aí acaba custando mais caro para o poder público. Por quê? Porque isso vai gerar corrupção. Porque isso vai gerar o superfaturamento de uma obra. Porque isso vai gerar o favorecimento de quem pagou a sua campanha. Então, e um fundo público, se ele for feito na medida certa e distribuído de uma forma igual, como é em vários países do mundo, eu acredito que é a melhor forma de garantir os custos que a democracia tem. É isso que eu defendo.